Olá, seja bem-vindo ao nosso CPP comentado. Se é a primeira vez que você cai de paraquedas no nosso canal, meu nome é Leonardo Ganho e eu sou advogado criminalista. Nós estamos estudando os artigos do CPP que tratam do procedimento do julgamento pelo Tribunal do Júri Popular. Hoje vamos estudar o artigo 421 do CPP. Abra o seu CPP e acompanhe a leitura, por favor. Artigo 421. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do Tribunal do Júri. Parágrafo 1º. Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superviniente que altere a classificação do crime, O juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público. Parágrafo 2º. Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para a decisão. Bom, aqui é a regra para início, para instauração do julgamento. Preclusão da pronúncia significa o quê? Porque ocorreram todas as hipóteses recursais. O réu fez todos os recursos. Fez recurso sentido distrito, recurso especial, recurso extraordinário e não obteve sucesso. A pronúncia está mantida, precisa ser julgada pelo Tribunal do Júri Popular. Então, o processo vai para o juiz, para o juiz analisar e instaurar a fase do 422 que nós vamos estudar no próximo vídeo. Agora, o parágrafo 1º traz uma hipótese extraordinária. Qual é a hipótese? Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, quer dizer, a pronúncia pode ter transitado em julgado, se surgir, havendo uma circunstância que possa alterar a classificação jurídica, isso mesmo, alterar a classificação jurídica significa até, muitas vezes, mudar o tipo penal. Uma prova nova que aparece depois da pronúncia. O juiz pode pegar aquela prova, colocar nos autos e abrir vista novamente ao Ministério Público. Só me causa estranheza não abrir vista à defesa. A defesa também teria que se manifestar no caso de uma circunstância dessa nova. E aí, na sequência, o parágrafo diz que, em seguida, os autos serão conclusos novamente ao juiz. A única modificação que eu proporia aqui seria abrir vista ao Ministério Público e à defesa, para que, justamente, você tenha a plenitude de defesa prevista na Constituição Federal. Então, esse artigo 421 é o arremate do processo. Trânsito em julgado da pronúncia, autos conclusos. Se surgir algum elemento de prova que altere a classificação do delito, abre vista ao Ministério Público para se manifestar. Ok? Bom, espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.